Bem galera, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o Anticorpo X, uma coisa que deixa os Digimon mais apelões do que eles já são. E esse vídeo vai ser muito importante para vocês entenderem o próximo top, que vai ser o top dos 10 Cavaleiros-Raios mais poderosos na sua forma X. Bem, sem mais delongas, então vamos embora para o vídeo! Tudo começa no filme Digimon X Evolution, onde o Digimon está sofrendo uma superpopulação de superpopulação. E para resolver esse problema, Yggdrasil, a deusa do mundo digital, resolve eliminar 99,9% de todos os Digimon existentes e levar apenas os 1% sobreviventes para um novo Digimundo, onde eles estariam seguros. Para isso, Yggdrasil liberaria o tão conhecido X-Program, o programa que seria basicamente um verme invisível que se espalha pelo ar e que infecta tanto Digimons quanto humanos. Ao entrar no corpo, ele afeta diretamente o Digicore do Digimon, destruindo a data e fazendo com que o Digimon morra por causa do mal funcionamento do sufocamento do seu Digicore. E Yggdrasil criou diferentes tipos desse programa para atacar todos os diferentes Digimon existentes, para ter certeza de que só apenas 1% sobreviveria. Em resposta a isso, para poderem sobreviver, os Digimons começaram a mudar internamente a composição dos seus Digicores, para que eles pudessem suportar a pressão desse novo programa. Isso deu origem ao anticorpo X, um anticorpo capaz de repelir o X-Program e impedir que ele entre no corpo do Digimon, impedindo assim sua morte. Devido a ele estar instalado no Digicore do Digimon e na data dele, que seria mais ou menos como o DNA, ele causa mutações nos Digimons. E fazendo com que ele libere todo o conhecimento, ou data como preferimos chamar, escondido dentro do Digicore do Digimon. Em ver melhor, vamos olhar um pouco o Agumon. Ele tem no seu Digicore os genes, para melhor entendimento, da espécie Greymon. Porém, por algum motivo, essa data no corpo dele não se expressa. Porém, com o anticorpo X, as coisas mudam. Porém, com o anticorpo X, a data da espécie Greymon começa a se manifestar no seu corpo, mudando um pouco a sua aparência física, fazendo ele parecer mais com o Greymon e também dando ele mais poder. E é por isso que o anticorpo X não é um power-up, no melhor sentido da palavra, já que tudo que ele faz é liberar o que já está escondido. E como cada desmão é diferente, o anticorpo X vai ter efeitos diferentes em cada um dele. Como no caso de Holydramon e Goldramon, o anticorpo X não fez basicamente nada nele. Se deve a que as suas formas normais já tinham quase que toda a sua data liberada. Portanto, quando eles foram ativados, acertados pelo anticorpo X, o aumento de poder foi basicamente nulo. Eles só ganharam imunidade ao X-Program, nenhuma que outra mudança na sua aparência. Mas no geral, eles não mudaram nada. Do mesmo modo, um desmão pode ter alguma informação tranca, bloqueada pelo seu próprio código, para o seu próprio bem. Como seria o caso do Moshindramon, que mantém o seu poder destrutivo selado para que ele não acabe devastando todo o mundo digital. Porém, ao ser afetado pelo anticorpo X, essa informação que foi presa para o seu próprio bem é liberada. Criando assim, o Moshindramon é conhecido como o maior pecado do anticorpo X. Uma coisa curiosa é que o anticorpo X é muito difícil de ser utilizado por Digimons bebês de nível 1 e de nível 2. Sendo o Tokomon X um dos casos raros desses bebês que podem utilizar ele. Isso, porém, não é lá muito bom para o Tokomon X, já que o anticorpo X tem um problema muito, muito grande. Apesar de dar imunidade ao programa X, com uma constante exposição a esse programa, fará com que pouco a pouco o anticorpo X seja aos poucos drenado e eliminado do corpo do Digimon, até que ele desapareça. Sendo com que esse Digimon seja de novo um alvo fácil para o X-Program. Coisa que não seria um problema no novo mundo digital, já que nele o X-Program não existe. Porém, devido aos acontecimentos do Chronicles X, alguns Digimon ficaram presos no antigo mundo digital que está infestado pelo programa X. Devido a isso, os Digimon desse lugar começaram a se caçar entre si para poderem roubar o anticorpo X de outros Digimon e assim poderem sobreviver naquele lugar. Enquanto isso, no novo mundo digital, os outros Digimon caçam os Digimon que tem o anticorpo X para assim poder pegá-los para si e ficarem mais fortes. Devido a isso, o Tocomão X, um Digimon bebê de nível 2, é um alvo fácil para conseguir anticorpo X de graça. O anticorpo X tem diferentes níveis de concentração e que são os seguintes. Nível selvagem ou incompleto, aqui o que dá o X, o anticorpo X, Protoform. Nesse nível, a concentração de anticorpo é baixa, o que faz com que o Digimon fique agressivo e selvagem. Nessa quantidade de anticorpo é, na verdade, tão baixa que o Digimon nem muda. Ele continua com o seu mesmo corpo fraco. Logo, vem o nível médio, onde o Digimon ganha uma quantidade normal de X Antibody e ele fica um pouco mais obediente. Nesse nível também que ele realmente sofre grandes mudanças físicas e costuma receber uma melhoria imensa em suas habilidades. Logo, está ele, o nível artificial, que consta com a maior concentração possível do anticorpo X no corpo de um Digimon. Com esse nível de concentração, o Digimon é obediente e bem calmo e o seu nível de combate é ridiculamente alto. Normalmente, só os Digimons mais fortes conseguem esse nível de anticorpo X. E esse seria o símbolo do X-I System, ou o X-Antibody Indicator System, que, como o seu nome indica, é um sistema que ajuda a identificar o nível de anticorpo X no sistema de algum Digimon. E esse sistema foi criado por Ligdrasil por motivos ainda desconhecidos para indicar o nível de anticorpo X no corpo de algum Digimon. Curiosamente, os Digimons com anticorpo X emanam uma aura do programa X ao seu redor. Essa aura aumenta de tamanho de acordo com a quantidade de anticorpo X que tem no corpo do Digimon, o que transforma os Digimon X de nível especial extremamente perigosos para outros Digimons. Aqui, se algum Digimon normal chegasse perto de um X-Digimon de nível especial, esse Digimon normal iria morrer por causa da infecção do X-Program. Devido a isso, os X-Digimons costumam viver separados dos outros Digimons, ou em comunidades onde eles não vão fazer danos aos outros. O que também acabou levando a que alguns Digimons os discriminem devido ao perigo que eles representam ao ecossistema. Não se sabe ainda o que faz com que esses Digimon emanem o programa X de seus corpos, porém, um dos perfis de Digimon X pode nos ter dado uma pista sobre isso. Já que nele se menciona que Digimon conseguiu o anticorpo X incorporando o X-Program em seu corpo, o que pode nos indicar que o anticorpo X foi construído tendo como base o próprio X-Program. Como alguns já sabem, além dos Digimons X comuns e normais, existem um grupo de Digimons que parece ter nascido com o anticorpo X por natureza. Esses Digimons não levam o nome X no seu nome, como normalmente seria com os outros, e eles não tem formas normais sem o anticorpo. Eles seriam basicamente as gemstones de Toaro, só que de Digimon. Porém, eles também podem aumentar de poder caso recebam mais anticorpo X. Agora, como um dado adicional, existe o programa chamado X-Eraser, que serve para exterminar completamente o anticorpo X do corpo de um Digimon. Também um programa chamado X-Program Reliever, criado pelos humanos para criar um campo de força para protegê-los dos efeitos do X-Program. Em Chronicles, o X-Anticorpo é considerado pelo Duquemon X como o próprio poder da vida, coisa que é constatada no X-Evolution. Quando, no final, o X-Anticorpo devolveu a vida a Duquemon Tokomon e manteve com vida o X-Garurumon, Metal Garurumon. Também, os X-Digimons podem dar uma porção do seu anticorpo X para outros Digimons, coisa que aconteceu várias vezes no X-Evolution, com o Metal Garurumon dando seu X-Program, X-Anticorpo X para o Tokomon. Ou quando o Alpha-Mon deu uma porção do seu X-Program para o Omega-Mon. E bem, chegamos com isso, chegamos ao fim de mais um vídeo. Lembrando que esse vídeo é para vocês poderem entender o próximo vídeo que vai vir, que vai ser do Top 10 ou 15 de Digimon ou de Cabraljais mais fortes em suas formas X. Bem, dito isso, deixem o que vocês acharam nos comentários. Falou, valeu e fui! Tchau, tchau!